Um funcionário dos Correios é investigado por fotografar, olha só, por fotografar debaixo da saia de mulheres. A gente fala com Luan Bosniak, que tem os detalhes sobre esse caso. Luan, conta essa história pra gente. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Esse caso absurdo aconteceu em Jaraguá do Sul. O funcionário dos Correios estava em um supermercado quando foi flagrado pelas câmeras de monitoramento. Nas imagens, ele se abaixa sem nenhum tipo de constrangimento e começa a fotografar as partes íntimas de mulheres que estavam nesse estabelecimento. Segundo a polícia, esse tipo de crime se enquadra como registro não autorizado de intimidade sexual. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência desse homem, onde foram apreendidos computadores, celulares, pendrives e cartões de memória. O objetivo é saber se houve o compartilhamento dessas imagens e se há algum tipo de delito mais grave. A identidade do homem não foi revelada pra não atrapalhar nas investigações. O caso é apurado pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso de Jaraguá do Sul. Nós entramos em contato com os Correios de Jaraguá do Sul para pegar um posicionamento sobre esse assunto, mas até o momento ninguém retornou às nossas solicitações. A multidão de Ajustice de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Lisboa do Sul e ao Acrópamento do Sul. A multidão de Ajustice, ao Adolescente, à Criança, ao Adolescente, à Criança, à Criança, ao Adolescente.